E hoje aqui nós vamos ler mais um manifesto e eu chamo para fazer a leitura do nosso manifesto meu querido Eric Nepomuceno. Boa noite, com este manifesto estamos convocando a todos para um ato unitário em defesa da democracia. O que vivemos hoje no Brasil é uma clara ameaça ao que foi conquistado. Eric, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho para todo mundo ouvir, pera um pouquinho. A galera, vamos ajudar o pessoal aqui que está em pé, o pessoal está pedindo para liberar um pouquinho a presença. Ok, podemos ouvir o manifesto? Podemos? Vai lá Eric, com você. Muito bem, o que vivemos hoje no Brasil é uma clara ameaça ao que foi conquistado a duras penas, a democracia. Uma democracia ainda incompleta é verdade, mas que soube nos últimos anos avançar de maneira decidida na luta contra as desigualdades e injustiças e na conquista de mais espaços de liberdade. Na eterna tentativa de transformar este nosso país na casa de todos e não na dos poucos privilegiados de sempre. Nós, trabalhadores das artes e da cultura, em seus mais diversos segmentos de expressão, estamos unidos na defesa dessa democracia. Da mesma forma que as artes e a cultura do nosso país se expressam em sua plena e rica e enriquecedora diversidade, nós também integramos as mais diversas opções ideológicas, políticas e eleitorais. Mas nos une, acima de tudo, a defesa do bem maior, a democracia. O respeito à vontade da maioria, o respeito à diversidade de opiniões. Entendemos claramente que o recurso que permite a instauração do impedimento presidencial, isso que em português castiço, a nossa imprensa chama de impeachment, integra a Constituição Cidadã de 1988. E é precisamente por isso, exatamente por isso, por respeito a essa Constituição, o escudo maior da democracia, que seu uso indevido e irresponsável se constitui um golpe branco, um golpe institucional, mas sempre um golpe. Quando não há base alguma, quando não há base alguma para a sua aplicação, o que existe é um golpe de Estado. Muitos de nós, aqui, em outros países, vivemos o fim da democracia. Todos nós, aqui, de todas as gerações, vivemos a reconquista dessa democracia. Defendemos e defenderemos sempre o direito à crítica, por mais contundente que seja, o governo, qualquer governo, este e qualquer outro. Mas, assuma de tudo, defendemos e defenderemos a democracia reconquistada. Uma democracia, vale reiterar, que precisa avançar muito e muito. Que não seja apenas o direito de votar, mas de participar, abranger, enfim, uma democracia completa, em que cada um possa reivindicar o direito à terra, ao meio ambiente, à vida, à dignidade. Ela custou muita luta, essa democracia, muito sacrifício e muitas vidas. Custou esperanças e desesperanças. Que isso, que isso, que essa democracia, que tentam agora os ressentidos da derrota e os aventureiros do desastre, não custe o futuro dos nossos filhos e netos. Estamos aqui reunidos para defender o presente, para espantar o passado, para merecer o futuro, para construir esse futuro. Estamos aqui para merecer o tempo que nos foi dado viver. Assinam o manifesto Leonardo Boff, Chico Buarque de Holanda, Wagner Moura, Fernando Moraes e eu. Eu quero só mais duas linhas para explicar para vocês o seguinte. Eu recebi pedidos de três pessoas que assinam a lista e não puderam estar presentes. O meu Fernando, que é co-autor, ele está com uma crise tremenda de labirintite e não consegue levantar da cama. A outra pessoa é o Wagner Moura, que está em Bogotá. Uma terceira pessoa é um grande diplomata que presidiu a Comissão da Verdade, que se chama Paulo Sérgio Pinheiro. E, finalmente, finalmente, quem pede para ser mencionado aqui com adesão total ao manifesto e ao nosso ato, ele está fora do Brasil, ele me pediu isso por escrito, é o Caetano Veloso. Muito obrigado. Obrigado. Então, o manifesto ainda está aberto para adesões. Vamos assinar o manifesto. Obrigado. 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 Obrigado.